O presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, se reuniu em Brasília com o senador José Serra. O assunto foi a proposta de um sistema semipresidencialista, como alternativa para que o país possa se reerguer de crises com mais facilidade. O senador destacou que a OAB representa um milhão de pessoas e que, por isso, consegue com mais facilidade levar a proposta para todo o país. Você tem quase um milhão de filiados à OAB no Brasil inteiro, tem condição de levar por todo canto do nosso país esse debate e se juntar aquelas forças políticas que também desejam parlamentarismo, de maneira inteiramente independente, sem qualquer envolvimento de natureza eleitoral. Nós estamos aqui numa causa pelo Brasil e não uma causa para este ou para aquele candidato. Estamos apresentando às personalidades importantes deste país, aos protagonistas da cena política, esta nova forma de presidencialismo para o Brasil. E que temos que retirar esta ideia de que o presidente da república exerce um poder imperial em nosso país. Temos que ter saídas institucionais em momentos de crise e uma delas é implantar em nosso Brasil um semipresidencialismo semelhante ao que ocorre na França. E foi um diálogo muito produtivo, construtivo, com o senador José Serra, que possui uma grande bagagem e um protagonismo na história de nosso país, que se comprometeu em estudar a matéria. Ele é um parlamentarista convicto, mas entendeu que o semipresidencialismo já é um avanço no sentido de dar uma maior flexibilização, uma maior descentralização e desconcentração do poder de manda em nosso país. Legenda Adriana Zanotto